O Dia Mundial da Água é comemorado no dia 22 de março e um exemplo na utilização deste recurso essencial vem de Israel. Por lá, o desperdício é de apenas 7% da água tratada. Em São Paulo, por exemplo, este número é de cerca de 30%. Para explicar a importância do uso correto da água, eu converso agora com o cônsul-geral de Israel em São Paulo, Alon Lavi. E, cônsul, como Israel faz para não desperdiçar água? Obrigada por falar aqui com a gente da Record News. Boa tarde a todos e muito obrigado por esta oportunidade, é um prazer. Israel, por a escasse que temos de água, sempre necessitamos criar e inovar tecnologia que pode nos ajudar. E como você mencionou, por exemplo, em Israel, quase 90% da água está reciclada e reusada. E também já chegamos a 60% da água potável e de fonte de desalinização de água do mar. Sem falar sobre o fato que Israel criou irrigação de gotejamento já há 50 anos. Desde então, nós continuamos de criar e inovar novas tecnologias para ajudar o campo e criar água potável em Israel. Até 2004, Israel sofria com uma grave crise hídrica, depois conseguiu reverter esse quadro, hoje é uma referência mundial. Como vocês lidam com isso? Vocês levam esses planos, essas tecnologias para outros países? Claro que sim. E tem três eixos principais. Uma é a educação em Israel, a educação de poupar, de guardar água é muito importante. Cada criança sabe que não pode usar água sem necessidade. A segunda é política. Tem política do Estado, como usar a água na melhor maneira. E a terceira parte é realmente a tecnologia. E nós sempre, sempre compartilhamos essa tecnologia com países do mundo, na região e fora. E agora trabalhamos muito também com a nordeste do Brasil, que sofre, seca e tem desafios de água, para melhorar o sistema e para levar a tecnologia israelense para o Brasil. Vamos, vou te fazer a última pergunta, eu te peço até que seja breve, por causa do tempo. A gente sabe que Brasil e Israel têm uma boa relação diplomática. Chegou a mencionar em trazer esse projeto para o nordeste do país. Como está a situação agora no momento? A situação entre os países é maravilhosa. Tem uma relação de proximidade, de amizade e Estado de Israel é ao lado do Brasil e Brasil também ao lado de Israel. E por isso nós tentamos sempre ajudar as necessidades, ou apoiar as necessidades do Brasil, como o Brasil faz com Israel. E a tecnologia de água é parte disso e vamos continuar a fazer isso. Muito obrigada pela entrevista. Shabbat Shalom e muito obrigado a todos vocês. Se você gostou de todo esse conteúdo, você pode se inscrever no nosso canal no YouTube, que é super fácil, youtube.com.br. Record News.